O que é o vídeo de comprinhas? Eu vou contar uma historinha para vocês, super rápido, vocês vão achar que é lorota minha, mas é pura verdade. Eu comprei algumas coisinhas, comprei na Brigitte, comprei no Ebay, algumas coisinhas. E chegou, a comprinha da Brigitte chegou super rápido. Aí eu falei assim, vou esperar chegar tudo para mostrar, para não ficar esses vídeos mostrando um pouquinho a coisa, então vou esperar chegar tudo. Gente, eu não chegava nunca as minhas outras compras, aí eu cheguei à conclusão que eu dessa vez realmente não ia receber. Aí você fala, sabe de uma coisa? Eu vou fazer as comprinhas só com o que da Brigitte mesmo. E quem sabe, de repente, assim que eu acabar de fazer o vídeo, o porteiro não liga, o interfone não toca. Gente, parece brincadeira, mas foi exatamente o que aconteceu. Eu fiz o vídeozinho, botei ali no computador, ali no Movie Maker, editei mal e porcamente, que eu também não sei editar nada, mas fiz lá, botei as legendas e tal. Acabei de fazer isso, tocou o interfone. Aí o porteiro, ah, chegou duas encomendazinhas. Aí tá, fui correndo pegar. Não chegou o que eu mais queria, né? Mas enfim, aí eu falei, poxa, agora realmente eu acho que os meus pincéis não vão chegar mesmo. Aí fiz outro vídeo com as duas coisinhas que já tinham chegado. Gente, sinceramente, não tô mentindo, acabei de fazer. O interfone toca, chegou uma encomenda. Gente, eu fiquei besta. Então, acho que o remédio é esse. Se você tá desesperada com as suas compras, faz um vídeo falando sobre elas, sobre alguma coisa que com certeza as outras coisas vão chegar. Impressionante. Gente, deixa eu mostrar. Como eu falei antes, eu assim, quando eu compro, eu compro pouquinho, porque eu fico realmente com receio de não receber. A gente sabe que muitas vezes a gente não recebe, não é pelo site, não é pela empresa que a gente comprou, mas é pelos nossos correios, infelizmente é. Então, realmente eu prefiro gastar pouco, né? É um pouquinho de cada vez, mas se perder, se não chegar, também eu não vou me lamentar tanto, tá? Eu vou mostrar algumas coisinhas que eu comprei. Eu comprei uns pincelzinhos, mas os pincelzinhos eu vou fazer um outro vídeo, pra não ficar muito longo, porque eu sei que a gente gosta de ver com detalhes o kitzinho de pincéis, tá? Bem, a primeira coisinha que eu comprei, não foi nem por esses dias, mas eu tava aqui esperando as companhias chegarem pra mostrar pra vocês. Gente, é o Minha Bolsa Balência, Balegueciala, Bal... Ai, gente, eu não sei nem falar. É tão chique, que eu nem sei pronunciar o nome dessa bolsa. É Balenciala. É Balenciala. Deixa eu ver se tem o nome dela aqui. Será que tem? Tem, 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 tem. Ela tem nome, gente. Ela tem nome, gente. O nome da minha bolsa é Balenciaga. Balenciaga Paris. Muito chique minha bolsa, gente. Eu, eu, eu... Olha só que linda. Eu comprei. Eu só ando com bolsa chique, sabe? Bolsa, bolsa moderna, bolsa que tem nome, que tem nome. Bolsa que tem nome é tudo, né, gente? Então tá aí, gente. Minha bolsinha que eu comprei no site do Ebay, tá? Ela é... Eu escolhi essa cor verde que eu tava... Que eu precisava muito de uma bolsa verde. E você pode carregar ela assim. Você pode carregar ela cruzada. É assim... Vem com o nome. Vem com o nome, gente. Porque a bolsa com o nome é tudo, não? Vem com o nome. Olha que coisa chique, coisa maravilhosa, né? É como eu sempre... Marraverosa, marraverosa. E voltando agora para as maquiagens, né? Que é minha outra paixão. Eu comprei no site da Brigitte, da Brigitte... Tchá! O tão falado, amado batom infalible. Infalible. Esse batom infalible, a L'Oreal diz que ele dura 16 horas na sua boca. Na minha boca não durou 16 horas, gente. O batomzinho vem assim. Ele vem com esse... Tipo assim, essa coisa metálica. Dá até pra... Um espelhinho, né? Dá até pra você fazer o seu retoque aqui. E esse de lado vem o batom. E esse lado vem o... O balme. Esse aqui é tipo um balme mesmo. Um batom. Eu comprei essa corzinha... Qual é o nome da... Eu acho que é orquídea o nome desse batomzinho. Ai, gente. Eu sempre esqueço. É o número 10, tá? É uma cor bem usável. Tá? Então você aplica ele na boca. E depois quando estiver bem seco, você aplica o balme. Realmente fica muito bonito quando você passa. Gente, umas 2 horas, 2 horas e meia depois, a sua boca já tá toda descascada. Sabe aqueles pelinhos, aquelas pelinhas que ficam na boca desagradável? Realmente pra mim não durou 16 horas. Eu coloquei às 11 horas da manhã, saí. Quando foi 2 horas já tava me incomodando a minha boca. Então realmente você tem que ficar toda hora reaplicando esse... o balmezinho. É o outro que você tenha. Gente, eu fiquei tão decepcionada com esse batom que eu não acreditei. Porque eu só ouvi a pessoa falar tão bem que eu fui correndo ali pro YouTube e comecei a procurar as meninas que estavam falando bem desse batom. Isso não é possível, gente. E aí eu reparei uma coisa. O batom, nessa mesma embalagem, mas que elas estavam mostrando, não era em formato de balme. Era em formato de tipo gloss. Sabe, tipo aquela... com aquela hastezinha que tem uma almofadinha na ponta. Tipo um gloss mesmo. Então você aplica, deixa secar e depois você aplica o balme. Então realmente eu não tinha reparado nisso. Mas eu ainda não perdi a minha fé. Então eu vou comprar esse batomzinho que tem tipo um gloss pra ver se realmente dura 16 horas. Mas tá aqui, tá? Então realmente esse foi uma decepção. Eu já tinha comprado esse aqui da L'Oreal. É o mesmo estilo, né? Só que ele é assim. Ele de um lado é o balme, né? E o outro lado é o batom. E esse vem um batom assim vermelho, ferrugem. Não me agradou muito, mas... Diz que deixa os lábios volumosos. Não deixa. Não deixou os lábios volumosos. O que deixa os lábios volumosos são aqueles nossos truquinhos mesmo de botar uma sombrinha, de botar um brilhinho no meio. Tá? Outra coisa que eu comprei que eu tava louca, 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 louca. É o telescópio da L'Oreal. É o telescópio? Não, o telescópio... É telescópio. Esse que tem essa bolinha aqui, essa hastezinha. Gente, mas eu não imaginava que essa bolinha... Olha, gente, fosse tão pequenininha. Realmente eu não imaginava isso. Achei muito pequeno isso. Achava que fosse maior. Mas enfim, eu gostei assim do... Da máscara. Você pode botar bem legal aqui, assim, no cantinho. Tá? E embaixo também. Só que infelizmente depois que eu comprei, é que eu fui reparar, não sei se eles colocaram depois no site depois, ou realmente eu não tinha reparado. Tem um dele à prova d'água. Eu, pessoalmente, eu prefiro máscas à prova d'água. Então, mas tudo bem. Eu gostei aqui do telescópio, mas quem preferir a embalagem à prova d'água é azul. Outra coisa que eu comprei também no site da Brigitte, eu tava louca pra aquele skin finish da MAC. Eu tava louca por aquilo. Mas realmente aquilo é um pouquinho caro. A gente realmente precisa se organizar, né? Porque o nosso dinheiro também não é só pra comprar maquiagem, né? E eu tava louca por esse negócio aqui da skin finish. Aí eu vi no YouTube, se eu não me engano, o nome da menina Carla, eu acho que é Carla. Ela mostrando, é dessa marca aqui, Second Love. Você encontra isso no site da Brigitte. Isso aqui, gente, custa 7 dólares. Bem baratinho. Ela diz que é igual o da MAC. Eu não sei, eu nunca tive realmente o da MAC. Nunca usei. Eu já olhei, já fui na loja, já experimentei assim com o dedo. Realmente parece igual. Mas assim, dizer que eu usei nas bochechas, na pele, pra afirmar, não. Mas realmente parece igual. Esse aqui é o Terracota. Só que eu não esperava que ele fosse tão pequenininho, gente. Ele é tão pequeno, eu pensei que ele fosse maior. No vídeo, quando mostra, assim, parece que é maior, né? Mas ele realmente, ele é pequenininho. Mas eu adorei. A princípio eu fiquei achando assim, ai, pra que serve isso, né? Tem tanta coisa que a gente pode botar brilho. A gente viu até agora no Base Aliada, a Júlia, falando que um dos truques de uma maquiadora lá famosíssima é botar hidratante, que dá um brilho. Eu já tinha lido também que a Marilyn Monroe, o truque dela pra deixar esse brilho, é usar com glicerina. Você suja o dedo com glicerina e aplica, dá esse brilho. Ai eu pensei, ai, pra que a gente quer isso? Mas você sabe que assim, eu usando, eu adorei. Porque eu acho que isso é uma tecnologia legal, sabe? Você aplica, você pode controlar. Ficou pouquinho, você bota um pouquinho mais. E esse aqui, por ser Terracota, assim, o dia que eu fui à praia, que eu tava queimadinha, eu coloquei ele com aquele puro. Gente, nem botei blush, não tem nada. Mas eu acho que dá assim, um brilhinho legal, assim, na pele. Se você quer, vai sair de noite, vai numa festa, quer uma coisinha mais brilhosa. Mesmo que você use maquiagens mais mate, você bota isso, fica realmente bonito. Eu gostei. Pretendo comprar outras cores. Tem cores mais por rosado, umas cores lá bacaninhas. Eu não tenho muita variedade não. Eu acho que eu tenho três, só no máximo quatro cores. Adorei em Second Love, no site da Brigitte, tá? Bem, no site da Brigitte, acabou. Agora eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei do e-bay. No e-bay, eu comprei esse gel line, que eu tava querendo muito um gel line da cor marrom. Eu realmente, eu gosto de usar lápis marrom. Eu, antigamente, eu nem usava preto, só usava marrom. E eu quis um gel line. Eu, gente, isso aqui, passou mais de três meses, gente. A menina já tinha devolvido o dinheiro pra mim. E depois, esse negócio chegou. Mas já fui lá, já pedi pra ela mandar a continha. Já paguei, pra gente não ficar com fama de caloteiro, né? Que a gente não paga, brasileiro não paga. Fui lá, paguei direitinho. Adorei, gostei. Ele é super macio, super agradável. Que nem os outros que a gente tem preto, né? Só que, assim, ele não é muito marrom. Ele é mais um berinjela. Aí, mas eu gostei. Dá pra fazer, assim, umas makes legais, bacaninhas. Com ela. Outra coisa que eu comprei no site do Ebay, que eu fiquei passada, gente. Eu comprei um Prime de Olhos da Too Faced. Gente, olha o tamanho. Olha o tamanho. Gente, isso aqui é amostra grátis. Ai, eu fiquei com raiva, sabe? Você compra um negócio que eles vendem. Ai, é um produto... Amostra grátis. Ai, fiquei passada. Não esperava que fosse tão pequeno. Olha, gente. Meu dedo. Olha o tamanho do meu dedo lindinho. Ai, eu acho que fiquei passada. Mas tudo bem. Não paguei caro, nem nada. Mas, eu tenho que... A gente tem que ficar... Prestar atenção nesse Oz, né? Porque lá não é... Não é mililitros. É Oz. Então, você tem que ficar de olho que, realmente, eu pensei que fosse maior. Mas tudo bem. Não usei ainda, assim, que eu usar. Eu vou dizer pra vocês, claro. Com certeza. Gente, outra coisinha que eu comprei. Olha, eu comprei uma sombrinha. Essa sombrinha eu comprei por causa disso. Não sei se vocês vão ver, gente. Mas aqui dentro tem o desenho da Barbie. Ai, gente. Eu achei o máximo. Eu achei lindo, 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 lindo. Eu comprei. E aí, quando chegou aqui, eu vi que... Tá escrito Mac. Não é da Mac, gente. Porque veio da China. Vem, assim, com essa caixinha. Olha, a caixinha é super bem feita. O pessoal diz que as coisas falsificadas da Mac... A caixinha é vagabunda. Sei lá. Mostra que a caixinha desmonta toda. Mas não vem, gente. A caixinha tá toda bonitinha. Escrito aqui Barbie. Aqui da coleção Barbie. É... Tudo direitinho. Aqui vem com o nome também. É Barbie... É... Morph Brown... Morph Brown... Número 7. Eyeshadow. É um verde, né? Não sei se botaram o nome errado. Enfim. Eu queria muito saber se essas coisas da China... E ela não vem... Eu achei... Porque geralmente as sombrinhas da Mac... Elas vêm com uma abertura aqui embaixo. Que você abre e tem um pincelzinho. Dentro. Aí que a gente sabe se é falsificado ou não. Essa não vem. Essa é igualzinha. Gente, se você pegar uma... Uma sombrinha aqui... É... Da Mac... Olha, gente. É igual. Gente, é igual. Eu realmente... Eu queria saber... Se isso aqui é fake mesmo. É um falsificado. Ou é... Ou é... 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 Assim, essas empresas que mandam as coisas pra China pra fazer... É... Porque a mão de obra lá é mais barata. Se eles... É... Mandam lá pras pessoas montarem e fazerem. E disso eles desviam e vendem como fake, né? Eu realmente gostaria de saber. Porque a gente sabe que na China tem aquele... Aquela coisa feia que é o trabalho escravo, né? Aquela miséria horrorosa. Que realmente... Se eu sou... Assim... Se eu soubesse... Ah, isso aí veio desse trabalho escravo, dessa maldade... Eu realmente... Eu nunca... Eu nunca iria comprar. E ainda faria até um vídeo falando pra as pessoas não comprarem. Agora eu acho estranho... É... Não sei se vocês vão concordar comigo... Que determinadas marcas... Só determinadas marcas que eles dizem... Que tem falsificado. Então, tem que vender a China. É... Mac... É Benefit... É... Dior, se não me engano. E outras assim também... Não quero afirmar que eu não tô lembrada. Mas por quê? Se é pra vender fake... Por que que não vende todas as marcas, assim? O pessoal não falsifica tudo. Você não vê estila... Você não vê determinadas coisas, assim... É... Falsificadas. Você só vê isso. Então, assim... Como eu sei que a Nike manda as coisas lá pra China... Pra serem feitas... Pra montar... De repente a maquiagem é assim, será? Não sei, gente. Realmente, se você souber... Você me conta... Que realmente eu teria... Eu tenho muita curiosidade de saber. Outra coisa que eu comprei também... Eu comprei dois... É... Dois cílios postiços. Tá? Esse aqui é o número... É... X0... E esse aqui é o número 21. Eles parecem iguais... Mas esse aqui é mais cheinho. Pra fazer uma maquiagem mais dramática. E um que eu comprei... Na verdade, eu comprei dois desse. Olha... Esse eu adorei. Esse cílio, gente... Ele é super legal... Porque ele só fica no meio do seu... Do seu olho. Ele não é daqueles que começa a curtir... E fica compridinho no final, não. Ele só fica no meio. E eu adorei esse aqui. Esse aqui é o número... É o número... Tem número isso? Número 41. Você encontra... Você bota lá... Eyelashes no ebay. Você encontra vários, 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 vários. Um mais baratinho do que o outro. 99 centavos. Assim... Bagatela. Tá? E a última coisa que eu comprei... Que eu comprei... Que eu estou animatíssima. Aaaaaah... É uma necessária da Chanel com os pincéis. Mas isso eu vou mostrar no outro vídeo. Pra não ficar muito longo esse. E eu poder mostrar os videozinhos com... Os pincéis com cal. Tá, gente? Espero que tenham gostado. Qualquer coisa já sabe. Me escreve, me liga, manda fumaça. Que é um prazer responder. Tchau, gente! Tchau, gente!